Essa linha é muito legal, né? Porque ela reforça pra gente aquela ideia Que toda vez que você tem dois E seguidos Duas letras E seguidas em inglês A gente tem esse som comprido E Então, ó E o of Tá marcadinho aqui, né? Sempre som de letra V Every time Red roses too O O também, né? 90% das vezes Quando a gente tem dois Os juntos A gente tem esse som U Comprido Red roses too E aí a gente até vê aqui, olha I see them bloom De novo I see them bloom For me and you O and you Eu marquei ele juntinho aqui Poderia ser and you Tá? É que Na gravação O Louis Armstrong costuma cantar and you Então por isso eu coloquei assim, tá? For me and you And I Aqui também And I And I Think to myself What a wonderful world World É o de sempre, né gente? Primeiro faz o R Were Depois que você estiver acostumado Bota o L Língua no céu da boca World World E fecha com Dzinho World Começa em câmera lenta E vai Botando um pouquinho mais de velocidade Que vocês chegam lá E ó Repara nesse T pintadinho de azul What a Eu nem coloquei a setinha ligando Porque já Vocês já sabem, né? Sempre que for Essa letrinha T ou D Pintadinho de azul É pra você fazer esse Já ligando na próxima palavra Então What a Wonderful World Trees Of Green Red Roses Too I See Them Bloom For Me And You And I Think To Myself Todo mundo cantando aí? What a Wonderful World Preparados Pra segunda estrofe? I see skies Of blue And clouds Of white The bright Blessed day The dark Sacred night And I think To Myself What a Wonderful World Amém.